Se vamos falar agora de economia, nós tivemos a divulgação aí da confiança empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, que registrou aí uma alta de 9,8 pontos no mês de maio para 65,5 pontos, recuperando 24% da queda que houve no bimestre, março e abril, que foi exatamente quando a pandemia chegou aqui no Brasil e começou o isolamento social. Nós vamos falar sobre isso com a Luísa Campelo Júnior, que é superintendente de estatísticas da Fundação Getúlio Vargas Ibre. A Luísa, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa que chama a atenção é essa melhora da confiança no momento em que a gente tem números piores da atividade econômica. Maio foi um mês muito ruim, ainda tínhamos isolamento, ainda tínhamos piora de indicadores e, aliás, o mercado financeiro piorou a projeção para a economia neste ano, prevendo um tombo do PIB de 6,25% de acordo com o relatório Focus de hoje. Então, eu queria saber qual a relação que tem entre essa recuperação de confiança com a realidade que nós temos na economia brasileira. Bom, primeiro a gente não deve interpretar como uma melhora no sentido tradicional. eu acho que, em um determinado momento, ali em abril, principalmente, havia tanta incerteza em relação a todas as frentes que os empresários poderiam se imaginar inseridos, a questão da saúde afetando, que setores estariam fechados, que setores poderiam operar, questão política, muita instabilidade política que nós ainda temos, e a questão econômica que também há uma certa incerteza. Então, eu acho que o que a gente está observando na confiança agora é uma calibragem que vem da diminuição do pessimismo, na verdade, em relação aos meses seguintes. No mês passado, quando os empresários olhavam para o horizonte de curto prazo, eles nem sabiam exatamente quando que a economia poderia começar a voltar a operar um pouquinho mais próximo da normalidade. E aí eu acrescento ainda que, apesar das previsões para o PIB serem muito ruins para esse ano, e o relatório Focus de hoje do Banco Central mostrar 6,25% de queda do PIB, muito em função desse segundo trimestre, nós vimos que o desempenho da economia foi muito ruim em abril e agora em maio, mas a Bolsa, por exemplo, também subiu, em maio houve alguma recuperação também do desempenho. Por motivos diferentes, eu acho que as empresas vão continuar tendo margens de lucro baixas por algum tempo, mas principalmente em função dessa perspectiva de algum retorno à normalidade, pelo menos gradual em alguns setores. É porque a gente teve um momento aí que se considerava inclusive a possibilidade de um lockdown, e isso veio inclusive no mês de maio, não é? Mas eu acho que talvez a abertura no exterior mostre que em algum momento o pior passa, não é? Exatamente. O Brasil tende a ter um... Está sofrendo mais que outros países e tende a ter um período de isolamento, de distanciamento mais grave até do que em outros países. Nós vimos aí Itália, Espanha, o tempo de isolamento terminou sendo de dois meses. Foi o mês de março, mês de abril, a curva já estava começando a virar e aí gradualmente eles foram já anunciando a liberação dos negócios. A gente está vendo que é uma coisa muito gradual. As pessoas mesmo não voltam a circular nas ruas normalmente. Então, as empresas estão percebendo isso. Então, eu acho que realmente a gente pode interpretar essa ligeira melhora como uma calibragem, no sentido de que não tem como ficar pior do que nós estávamos em abril, mas não dá para imaginar que nós vamos ter um surto de otimismo ou confiança com tanta instabilidade no país. O índice que retrata a situação corrente dos negócios também subiu, subiu 2,5 pontos para 63,9. O indicador de demanda prevista para três meses subiu 17 pontos para 53,8. Isso talvez tenha relação até com essa expectativa de abertura mesmo. E me chama a atenção, o indicador de emprego previsto subiu 6,4 pontos, 57,7 pontos. E aí vai na contramão mesmo de todas as projeções que nós temos, né? É, a gente tem que entender como funcionam esses indicadores, né? Na maioria dos casos, eles são obtidos a partir de proporção de respostas para dadas opções. Então, quando a gente pergunta para as empresas, você nos próximos três meses vai contratar, vai aumentar o total do seu quadro de pessoal, vai mantê-lo estável ou vai diminuir, vai, de alguma forma, desmobilizar a mão de obra, no mês de abril você tinha mais gente prevendo desmobilização de mão de obra do que em maio. Mas o resultado ainda é muito negativo. Na média dos setores, nós ainda temos 40 pontos percentuais a mais de empresas dizendo que o total de mão, que vai diminuir o quadro de pessoal nos próximos meses. Muitas empresas estão praticando suspensão temporária de contratos ou redução de salários proporcional à redução da jornada de trabalho. Então, a gente tem, assim como a questão da demanda, né? Vários desses indicadores que compõem os índices de confiança atingiram seus piores resultados históricos em abril, né? Séries históricas na sondagem da indústria. Por exemplo, a gente tem série que vem desde 1980. São resultados muito ruins em termos históricos. E o que a gente observa de evolução favorável entre abril e maio tem que ser interpretado nesse contexto. Que agora nós temos menos empresas achando que a situação vai continuar piorando. E ao migrarem suas opções de resposta de piorar, ou seja, no caso da demanda, a demanda vai continuar caindo para estabilidade, não, agora ela vai ficar mais ou menos estável nos próximos três meses. Isso daí já provoca alguma melhora no indicador. Então, a gente tem que olhar para a evolução e para o nível. E o nível ainda é muito baixo. Ainda é um nível que pode ser comparável de recessões. Em alguns casos, até os indicadores síntese, que seria o indicador de confiança, o indicador de percepção da situação atual e os indicadores de expectativas, eles não são os piores da série histórica, mas são os segundos piores na maioria dos casos. Então, a gente tem indicadores que ainda estão refletindo uma situação pior do que o pior momento da recessão de 2014 e 2016 ou da recessão de 2008 e 2009. É exatamente o que se prevê, uma recessão mais forte mesmo da economia brasileira. E a própria FGV faz o acompanhamento geral de outros indicadores que não apenas de confiança e que retratam exatamente essa dificuldade que a economia brasileira já enfrenta e que deve continuar enfrentando, não é? Sim, exatamente. A gente tem, por exemplo, um indicador que mede um conceito meio abstrato, que é o de incerteza, de várias formas. E nós percebemos também um movimento parecido, só que no sentido contrário. A incerteza atingiu um nível recorde em abril. Inclusive, quando o Brasil foi comparado com um painel de 20 países, o nível de incerteza brasileiro foi maior em abril. Eu acho que isso tem um pouco a ver com questões internas mesmo. Nós estarmos combinando um combate à pandemia que não está obtendo resultados muito bons, mas também a instabilidade política, as dificuldades da economia que já vinham desde antes em retornar a taxas de crescimento maiores. Mas tem um pouco a ver também com o ciclo da pandemia. Na Europa, em outros países, o pior momento teria sido em março. Na Ásia, na Europa, já teria piorado. E o Brasil agora, em maio, já teve alguma redução da incerteza. Mas também é um resultado completamente atípico em termos históricos em maio. O que acontece é que o de abril foi ainda mais atípico. Nós conversamos com a Luísio Campelo Júnior, que é superintendente de estatísticas da Fundação Getúlio Vargas e Ibre. Luísio, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde e até a próxima. Obrigada. Obrigada.